Os ventos vão começar a aumentar ao longo da costa oeste da Flórida nesta quarta-feira, informou o Centro de Furacões dos Estados Unidos. Imagens mostram árvores caídas em Fort Myers antes da chegada de Milton. O furacão foi rebaixado da categoria 5 para 4 no início da tarde desta quarta, de acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Mas isso pouco altera a ferocidade dos ventos e a forte maré de tempestade com a qual se espera que ele atinja a costa densamente popoada do centro-oeste da Flórida, a partir da noite desta quarta-feira. As cidades de Tampa e Sarasota estão exatamente no caminho da tempestade, uma área atingida há duas semanas pelo furacão Helene, que matou 235 pessoas no sudeste do estado. Essa imagem mostra o furacão visto da Estação Espacial Internacional. Na manhã desta quarta, Milton estava a 400 quilômetros a sudoeste de Tampa, avançando com ventos máximos sustentados de 250 quilômetros por hora, de acordo com o Centro de Furacões. O fenômeno será mortal e catastrófico, alertou Diane Criswell, chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências. O furacão Milton será uma tempestade mortal e catastrófica. Ele trará grandes ondas de tempestade, ventos fortes e inundações severas à medida que se move pelo estado da Flórida. Essas imagens mostram tornados em Cluston, na Flórida, antes da chegada do furacão. As autoridades pediram incessantemente que as pessoas em áreas de risco procurassem abrigo em locais seguros. Estação Espacial Internacional